Nos Estados Unidos da América, existe um segmento de pessoas que acredita que da próxima vez que Jesus vier, Ele virá nos Estados Unidos. Geralmente acredita-se que Ele virá no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, mas agora as pessoas nos Estados Unidos estão dizendo, por que Ele iria para Israel? Este não é um bom lugar para ir. Ele virá nos Estados Unidos? Então me fizeram uma pergunta como esta durante um grande encontro. Sadguru, o que você acha? Jesus virá nos Estados Unidos ou em Jerusalém? Eu disse, veja, da última vez Ele veio em Jerusalém. E Ele disse, venham, sigam-me. Apenas 12 pessoas. Hoje vocês o celebram como um grande ser, mas apenas 12 pessoas o seguiram. E nisso uma delas se voltou contra Ele. Certo? Mas, se Ele vier nos Estados Unidos hoje, se Ele disser, venham, sigam-me. Você tem um empréstimo bancário, um empréstimo da faculdade, do carro, da casa, da casa de férias. Você está hipotecado por 45 anos? Se Jesus disser, venham, sigam-me, ninguém irá porque todo mundo tem que ir ao banco. Então você se amaranhou de tal modo que, mesmo que as coisas mais significativas aconteçam, você não pode mudar o rumo da sua vida. Olá? Quando as melhores coisas surgirem em seu caminho, você não pode mudar o rumo da sua vida. Esta é uma vida de escravo, não é? O que é escravidão? Ele não pode escolher? Isso é escravidão, não é? Agora, você está fazendo esses tipos de arranjos na sua vida. Você não tem escolha. Você está preso em seus próprios arranjos. Uma aranha tece uma teia para que outras coisas sejam capturadas. Mas se você é do tipo de aranha que constrói uma teia na qual você é pego, você é uma aranha estúpida, não é? E a maioria dos seres humanos está nessa condição? Se algo significativo acontece, você estava indo para aquele lado. Se algo realmente significativo acontece para este lado, você pode ir para este lado. Seus arranjos não irão lhe aprisionar? Essa é uma vida inteligente. Se você for inteligente o suficiente, você criará arranjos que lhe darão suporte, não que o emaranhem, não é? Seus arranjos não irão lhe aprisionar.